Você não vai ser condenado por esse crime, não. Você vai ser condenado pela morte do Armando. É pelo assassinato do pai do Luiz Fernando. É por todas as falcatruas que você fez na sua vida. Por esse país que você ajudou a fundar. Mas eu aqui agora só quero a minha filha. Afaste-se, Álvaro. Você não queria saber por que eu tolerei tudo que você e Eugênia fizeram? Você guardou isso durante todo esse tempo. Para poder me atormentar quando bem quisesse. Eu tive vontade de matar vocês dois. Mas eu tinha uma razão muito forte para não fazer isso. Você foi covarde. Chegou a dizer para Eugênia que acabasse tudo comigo. Não, foi por causa de sua filha, idiota. O quê? Alguém precisava assumir a paternidade. Cristina. É, Cristina. Uma menina inocente. Que não tinha nada que pagar por essa estupidez que você e Eugênia chamavam de amor. E eu mato você, desgraçado. Meu Deus, eu não posso acreditar. Eu tô apavorada. Eu avisei você, Orlando. Você não devia ter medo. Você acha que eu ia conseguir ficar em casa? Tá danando. Eu tô nervosa. Vai, rápido. Vai, vai. Anda, vai, rápido. Olha ali, ó. Olha aqui a entrada. A entrada aqui, ó. Vou embora daqui, Aligueta. Pelo amor de Deus. É aí, Cristina, o que aconteceu? Vai embora. Depois eu te explico. Vai. Vai, Aligueta. Cristina. 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 Ai, filha, eu já vou sair daqui. Meu Deus. Ai, papai. Ai, o Barreto é um monstro, papai. Ele é horrível. Eu sei. E a Cristina, que ouviu tudo. Cristina? Levou meu carro. Vamos pegar o carro dele que tá aqui. Vem, vamos. Vai, Aligueta. Corre. Ele tá chegando perto. Calma, Cristina. Calma. Vai, Aligueta. Corre. Você vai cair, Cristina. Vem, anda. Ele tá chegando perto. Vai embora. Vai. Você não anda mais de perto. Cristina, você sai da minha filha. Você tá louca, mulher. Sai daqui. Vai, Aligueta. Vai, Aligueta. Você tá louca. Vai embora. Corre. Você não vai ser condenado por esse crime, não. Você vai ser condenado pela morte do Armando. É pelo assassinato do pai do Luiz Fernando. É por todas as falcatruas que você fez na sua vida. Por esse país que você ajudou a fundar. Se eu aqui agora, só quero a minha filha. Afaste-se, Álvaro. Você não queria saber por que eu tolerei tudo o que você e Eugênia fizeram? Você guardou isso durante todo esse tempo. Para poder me atormentar como bem quisesse. Eu tive vontade de matar vocês dois. Mas eu tinha uma razão muito forte para não fazer isso. Você foi covarde. Chegou a dizer para Eugênia que acabasse tudo comigo. Não, foi por causa de sua filha, idiota. Alguém precisava assumir a paternidade. Cristina, uma menina inocente que não tinha nada que pagar por essas estupidez que você e Eugênia chamavam de amor. Eugênia chamavam de amor. Eugênia chamavam de amor.